Continuando aqui então a mais um vídeo dessa série que estou trazendo aqui no canal de Spider-Man Então me chamo Carlos, estou trazendo essa série aqui no canal Carlos Augusto Gameplay RS Estão seguindo em frente aqui galera, já vão enfrentar aqueles demônios lá Estão lá em cima O inimigo do meu inimigo também é meu, acho que é inimigo, mas mesmo assim eu vou lhe pedir isso Olha, o pessoal que está na cobertura está bem irritado com você agora De bazuca? Foi isso Crime de demônio Grinch concluído Vai tirar foto do monumento né Mais um roubo aqui Bandidos, tenho que fazer algo Hora da luta Tenho que tirar uma foto do monumento Tchau 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 O que é você que impediu? Tem uma mochila por aqui, né? Ali, ó. Um boné. Achei que dava pra entregar pizzas rápido me pendurando nas teias. E deu mesmo. Já tá o monumento, né? Dato de um assalto. Suspeitos armados. Ocorrência relatada perto de Midpacking District. Ocorrência. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Valeu, eu agradeço. Tá trancado? Mas nós vamos entrar, né? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Pronto. Pronto. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Investigar, né? Aqui, ó. Um tipo de trava com quebra-cabeça. Um tipo de trava com quebra-cabeça. Hum... Parece que é isso. Ó, deu Ficou meio a meio lá, né Abriu Ó, o escuro, aquele A espada O poder dele nisso Por indução bioelétrica Deslocamento comprimido de fase Não lhe é obcecado por máscaras É uma coisa junguiana Como se ele tivesse que fingir ser outra pessoa Para liberar os piores sentimentos Fingiu ser um demônio Até virar um Nossa Essa é a pasta que MJ achou na casa de leilões Isso deve ajudar a descobrir o que ele está tramando Não ser tão fácil Pedeça aqui, né Sinto o meu poder crescendo Se alimentando Da minha raiva Meu pai diria que eu perdi o caminho Do equilíbrio, mas ele nunca entenderia O único jeito de enfrentar um monstro É se tornando um O que é que ele está acontecendo? Pega um monstro Oh, é que ele nunca terá O que é que ele está acontecendo? O que ele está acontecendo? O que é que ele está acontecendo? Tem mais uma Mais uma onde? Fui da armadilha de Lee Não tem mais nada? Não Certo, pela grade no chão Agora, como eu saio daqui? Olá, Peter Deu de cara com ele Eu achei que tinha viajado Encontrou o que procurava? Martin, você voltou Eu pego Obrigada Vou ter que viajar de novo Só precisava de umas coisas no escritório Acho que soube da prefeitura Sim Trágico O Peter estava lá Ele teve sorte Num comício do Osborne? Não sabia que era fã Bom, o importante é que vocês estão bem Amém Mas os terroristas estão à solta Vai saber o que eles vão fazer Acho que você e a May não precisam se preocupar Desde que fiquem longe de lugares onde não devem estar Bom, eu tenho que ir Quando você volta Quando terminar o meu trabalho Agora tem que entregar a pasta para a Mary Jane Pera, peraí Uma ligação agora Agenda oculta concluído Nível 17 agora Capitão Watanabe Finalmente consegui as provas Vá para o Centro Festa em Chinatown O que eu vou encontrar? Uma senhora chamada May Parker E umas coisas bem esquisitas escondidas no escritório do Lee Mas olha, ele já tem outro ataque planejado Onde? Quando? Ainda vou descobrir Mas eu acho que ele vai usar uma coisa chamada Bafo do Diabo Soa destrutivo O que é? Uma substância criada pela Oscorp Deve ser um tipo de arma biológica Eu tenho uma pasta cheia de informações Vou ficar com ela por enquanto Mando cópias assim que puder Ok, vamos ver o escritório dele Se as evidências forem sólidas Eu imito um alerta E a Mary Jane Só pra dar um oi Peter, oi? Posso te ligar depois? Acho que você vai querer ouvir isso Espera Por que você está sussurrando? Eu estou ocupada com uma coisa E se a gente conversar no jantar? Na minha casa? Ah, claro É o cozinho Legal Tchauzinho Espera Lembra que você me falou do toque corruptor do Li? Acho que acabei de ver isso em ação Como? Uns mendigos super bonzinhos acabaram de me atacar Só que eles tinham olhos brilhantes E eu lembrei da Yuri me contar uma coisa parecida Sobre o guarda que soltou o choker Então o choker estava trabalhando pro Li? Ai, é tudo interligado Tem mais Mas a gente pode falar disso no jantar É, até mais Jantar O que eu cozinho? Bom, galera Deixando esse vídeo por aqui Então se estão gostando, galera Deixa o like Se inscreva E ative o sininho Põe sair vídeo novo todo dia Às oito da noite Ah, oi, doutor Como vai? Até o próximo vídeo, galera Até mais